Brincalhão, divertido e muito esperto. Além de tudo isso é modelo. Olha ele aí posando pra foto. O Inácio tem três anos e virou um cachorro influencer digital em 2019, quando o Tobias começou a publicar os vídeos nas redes sociais. Eu postava as fotos dele no meu perfil e as pessoas falavam, não, mas crie um perfil pra ele, porque tem tudo pra ele crescer. Desde aquele período eu já postava fotos dele com óculos, com chapéu, então era uma coisa bem diferente o cachorro novinho parar com acessório. E foi uma coisa gigantesca, o pessoal amou, começou a compartilhar e começaram a seguir ele no Instagram. O vídeo mais acessado teve mais de 3 milhões de visualizações. Nele o Inácio aparece com a mochilinha nas costas embarcando em uma aeronave. Depois que o Inácio ficou famoso, ele tem uma série de compromissos. Pensa que a brincadeira é, esse garotão trabalha de verdade, mas ele também precisa de um momento de descontração. E o que ele mais gosta de fazer é isso, brincar. E brincar bastante. Tu tem que ter uma dedicação, né? Não é só a questão do trabalho em si. Tu tem que gostar do que tu faz. Às vezes acontece da gente chegar num local e ele, pra fazer um vídeo, ou fazer algumas fotos, ou pra trabalho mesmo. E ele tá muito agitado, ele não quer participar daquele momento. Então a gente acaba entendendo que a gente tem que respeitar o momento dele e a gente acaba não fazendo o trabalho, a foto, enfim. E a gente retorna e remarca um outro dia. Então hoje eu brinco assim que a gente, somos parceiros, assim. Ele me ajuda, eu ajudo ele. A mãe da Sol, que é a Golden, que eles estão se conhecendo, mandou uma mensagem pra nós, dizendo que queria muito o Inácio como um gerro pra ela. E aí a gente continuou a conversa, o diálogo assim foi fluindo e aí eles, não, vamos combinar. De repente um momento da gente ir pro Rio de Janeiro, vocês virem aqui pro Sul pra eles se conhecerem, né? Dados da Comissão de Animais de Companhia mostram que houve um aumento de 30% no número de pets nas casas dos brasileiros durante o isolamento social. E cada vez mais, os bichinhos ganham perfis na internet.